Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal! Eu sou o Norberto. Carol. E esse é mais um elefante literário, com a tag Só Uma Palavra. Essa tag é um pouco antiga, a gente já viu em vários canais. Aliás, ela é bem antiga, a gente já viu em vários canais. Mas a gente decidiu fazer como um certo desafio, porque nós somos um tanto quanto prolixos. E vamos ver se a gente consegue fazer. A gente decidiu, pra também ser um pouco mais rápido, dividir as perguntas. E vamos fazer alternado e ver se a gente faz na velocidade aqui. Tudo certo. Pra quem ainda não conhece, pra cada palavra ou expressão, a gente tem que falar apenas uma palavra. Vocês vão entender. Vai dar certo. Ou não. Vamos lá, já. Onde está seu celular? Aqui. Seu parceiro. Tu, seu cabelo. Curto. Qual tem como? Não tem como. Tanto é corto, isso aí. Ah, sou eu. O quê? Sua mãe. Cadê? Eu não, dá pra ver. Ali. Melhor tag, melhor tag. Seu pai. Inspiração. A beijade preferida. Celular. Seu sonho da noite passada. Atraso. Bebida preferida. Água. Carro dos seus sonhos. Meu. Por quê? Quarto, onde está no momento. Meu. Seu ex. Cadê? Não. Será que tudo é cadê? Não, não. Medo. Perder. O que deseja ser em 10 anos? Sucedida. Bem sucedida. Por quê? Feliz. Com quem passou a noite passada? Amigos. O que você não é? Obrigada, chega. Decidida. O que você fez por último? Comi. O que você está usando? Roupas. Será? O quê? O quê? Livro preferido. A menina me compara livros. Mas como que eu falava só? Eita, faz de conta. Menina. A pessoa fala. Menina. A última coisa que comeu? Frango. Galinha. Rotaína. Sua vida. Vida. Seu amor. Bom. Seus amigos. Bões. Não, vou dizer o quê? Legais. O que você está pensando nesse momento? Gravar. O que você está fazendo nesse momento? Nada. Hã? Gravando. Gravando. Nada. Seu verão. Calou. Todo dia é calor. Calou. Pelo menos Deus, cancela. O que está passando na sua TV? Nada. Quando você sorriu pela última vez? Hoje. Agora. Quando você chorou pela última vez? Antes. Escola. Saudades. Ai, saudades. Muitas saudades. O que você está pensando nesse momento? Fome. Acabei de comer. Acabei de dizer que comi. Sem verão de nada. O que você está escutando? Eu falei o quê? Era passando o quê? O que você está escutando nesse momento? Fome. O que você está escutando nesse momento? Carol. Cara. Atividade preferida do final de semana? Filmes. Séries. Livros. Ok. Pração dos sonhos? Pisciano. É porque é uma palavra só. Saúde. Seu computador. Amores. Do lado e fora da sua janela? Parede. Cerveja. Não. Comida mexicana? Quero. Inverno. Ai. Amor. Saudades de inverno. Que não tem aqui, mas inverno, quando tá frio, é bom. Religião. Católico. Férias. Quero. Saudades. Tudo saudades. Em cima da sua cama? Lixo. Hã? Não. Coisas, eu ia dizer. O quê? Coisas. Bagunça. Amor. Quero. Importante. Essencial. Essencial. Acabou? Acabou. Acabou. Então é isso aí, pessoal. A tag foi bem curtinha. Só pra dar uma animada por aqui. Como se tivesse parado, né? Se gostaram, dê o seu joinha. Não esqueça de se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais. E deixar seu comentário aqui embaixo. Valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.